A humilhação da Ioro tá vindo forte. Vocês também tão sentindo isso, né? Cara, ela é muito louca de arrumar briga justamente contra o demônio da Velice, que é um primordial, só porque, na cabeça insana dela, o Velice tá roubando a glória dela. Olha, eu acho que a Ioro tá se achando muito, porque quase conseguiu matar o Chainsaw Man. Mas agora, comprar briga com um primordial? Eu acho que, dessa vez, ela foi longe demais, e isso pode lhe custar muito, mas muito caro. Se você quiser saber mais detalhes sobre isso, então fique comigo nesse vídeo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata, e hoje vamos conversar sobre o capítulo 179 de Chainsaw Man. Galera, eu peço desculpas porque eu sei que esse vídeo atrasou bastante, mas o motivo disso é porque, no início da semana, eu senti umas dores abdominais muito fortes, nível de uma apendicite. Aí, eu tive que ir pro hospital, e lá eu descobri que dois cistos no ovário se romperam do nada, mas isso não é algo tão incomum nas mulheres. Eu tive que ser internada, eu quase fui submetida a uma cirurgia, mas, graças a Deus, meu organismo mostrou sinais de que se recuperaria sozinho, sem fazer a operação. Aí eu tive alta, e agora tô me recuperando em casa. Só que eu estava com dificuldade pra gravar vídeo, porque ainda dói ficar sentada muito tempo, porque fica comprimindo o abdômen. Agora eu tô melhor, mas, nos primeiros dias, eu fiquei deitada durante uma boa parte do tempo. Então eu tive que esperar alguns dias, até que eu estivesse com menos dor, pra conseguir gravar. Em resumo, foi isso que aconteceu. Bom, eu deixo meu agradecimento aos membros do canal, e pra quem tem interesse em se tornar membro, existem planos a partir de R$2,99 por mês. Mas se você não puder, você já me ajuda, assistindo esse vídeo até o final, e deixando comentários, além do seu like. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo. Se você gostar do vídeo, não esquece de deixar o like, e de se inscrever no canal. O capítulo começa com o Potita, puxando o fio que dá partida ao seu motor, mas como ele tá muito ferido, ele não teve sucesso. Nesse estado atual, não tem jeito. O Potita só vai se regenerar, depois que ingerir uma boa quantidade de sangue. E convenhamos que devorar um demônio mais forte do que ele, não seria ruim. Mas devorar o demônio da velhice, considerando o contrato com a segurança pública, aí seria meio problemático, né? Bom, considerando que do tronco pra baixo do Potita foi pro saco, né? Ele só tá com uns dois braços, mas as motosserras foram pro saco também, porque estão quebradas. Diante disso, algumas pessoas estão se perguntando o que aconteceu com o estômago do Potita, ou melhor dizendo, o que aconteceu com os demônios que estavam dentro do estômago do Potita. É possível que, pelo menos, esses demônios que foram devorados recentemente, que foi a neve e o polvo, tenham escapado. Assim como aconteceu com o demônio da boca. E pode ser que o polvo e a neve voltaram a existir no mundo de Chainsaw Man, mas, provavelmente, esses demônios morreram. Então, é possível que os conceitos voltaram a existir, mas os demônios desses conceitos morreram e foram pro inferno. Isso é algo que pode ter acontecido. Mas, de qualquer forma, eu acredito que, quando ele se regenerar, ao que tudo indica, ele vai recuperar o resto do corpo. Mas a questão fica com relação aos demônios anteriores, que foram ingeridos muito antes dessa batalha. Será que tem como recuperar? Será que alguma coisa do passado já foi recuperada? Pelo menos, a questão das armas nucleares aparentemente não é o caso, né? Senão, a Yoro estaria comemorando. De qualquer forma, ele deve recuperar o restante do corpo depois que ingerir sangue e conseguir se regenerar. Bom, o Potita começou a se arrastar na direção do demônio da velhice, dando a entender que ele iria devorá-lo, né? Mas aí, pra surpresa desse demônio, o Potita passou reto por ele, porque a sua intenção era pegar a plaquinha de doação de sangue que tava meio quebrada. Aí o Potita começou a balançar de novo a plaquinha, dizendo... E o demônio da velhice ficou tipo... Que bosta esse idiota pensa que tá fazendo. Ele agachou o próximo do Chainsaw Man, agarrou a sua cabeça e disse... Sua cabeça é oca, por acaso? Porque, né? Pro demônio da velhice, não fazia o menor sentido que o Potita tava fazendo. Ainda mais quando ele tinha acabado de se oferecer pra ser devorado. E com relação ao Potita balançar de novo a plaquinha, antes, a gente podia até cogitar que ele poderia estar pedindo doação de sangue pra ajudar a menina, porque, né, ele é caótico, imprevisível e faz o que ele quer. Mas agora, certamente não é isso. Como eu não falo randandanez, eu presumo que ele esteja pedindo sangue pra ele mesmo. Até porque ele precisa se regenerar, né? Só que o Chainsaw Man não parece estar disposto a devorar o demônio da velhice porque ele parece ter entendido qual seria o preço de fazer isso. Então, provavelmente, ele tá tentando obter sangue sem sacrificar pessoas, né? No caso, crianças inocentes. E ainda tem o detalhe que o Potita se fortaleceria apenas por devorar um demônio mais forte do que ele, mas, ainda assim, ele não quer fazer isso. É claro, estamos presumindo que o demônio da velhice, que é oficialmente um primordial, é mais forte do que o Chainsaw Man. E, de acordo com o que acontece no final do capítulo, isso é um fato, né? Mas vamos chegar lá. Agora, a segunda opção é que ele poderia estar invocando o demônio do sangue de um jeitinho bem peculiar, né? Até porque é questão de tempo até que a Power volte através do demônio do sangue, já que Denji e Power fizeram um contrato. Nesse meio tempo, a Ioro atravessou uma pilha de escombros que foi resultado da destruição que ela própria causou. Ela ficou pistola quando viu que o demônio da velhice estava segurando a cabeça do Chainsaw Man, porque, para ela, foi como se ele estivesse roubando a glória dela. A Assa ficou chocada ao ver o estado em que o Chainsaw Man se encontrava e pediu para a Ioro não fazer mais nada porque ela já tinha vencido e ele já estava quase indo para a vala. Mas quem disse que a Ioro estava satisfeita com isso? A Ioro não queria que a Assa atrapalhasse porque ela ainda não estava convencida de que venceu. O Chainsaw Man ainda não era dela. Ainda assim, a Assa insistiu que se a Ioro continuasse atacando o Chainsaw Man, mas a Ioro interrompeu a Assa e nem deixou ela terminar de falar. Ioro estava obstinada a ir até o final porque a sua intenção é transformar o Chainsaw Man em sua arma. E aí, novamente, voltamos àquela arte que o Fujimoto desenhou bem no início da parte 2 em que aparece a Assa segurando uma motosserra e pode ser um foreshadowing. Ainda mais considerando que a Ioro acabou de admitir que ela tem a intenção de transformar o Chainsaw Man em sua arma. De qualquer forma, a Ioro insistiu Olha, se eu fizer isso o Dens voltará a ser um humano normal enquanto o Chainsaw Man vai se tornar a minha arma. Então, para ela vai estar tudo resolvido e tanto ela como a Assa vão sair ganhando. Até porque a Assa quer salvar o Dens enquanto a Ioro quer se vingar do Chainsaw Man recuperar os seus companheiros que é o caso das armas nucleares além de transformá-lo em arma. Ou seja, a Ioro acredita que tem como conciliar esses dois objetivos. Mas a gente sabe que não é bem assim. E a Assa começou a perceber que esse plano da Kiga está meio furado e não está parecendo muito que o Dens vai sobreviver se a Ioro der o golpe fatal no Chainsaw Man. E diante dessa dúvida a Assa perguntou para a Ioro se ela achava mesmo que tudo vai sair conforme planejado. A Ioro realmente acredita que vai dar tudo certo e ela se preparou para dar um novo bang na direção do Chainsaw Man que seria um bang fatal considerando o estado crítico que ele está. Mas a Assa percebendo que o Dens também vai ser afetado pelo golpe recuperou o controle do seu corpo porque ela estava com medo da Ioro e além de impedi-la de continuar causando destruição aquilo também era uma forma de proteger o Dens e eu até comentei com vocês no último review que eu acreditava que isso iria acontecer e toda vez que a Assa fica com medo a Ioro não consegue reassumir o corpo só que aí a Ioro ficou pistola pediu para a Assa devolver o corpo e não ter medo dela aqui tem um detalhe que apenas na tradução do inglês a Ioro fala para a Assa devolver o corpo dela ou seja a Ioro considera que o corpo da Assa pertence a ela o demônio da guerra eu não sei dizer se isso é uma tradução errada do inglês mas até que faz um certo sentido porque quando a Assa morreu a Ioro reivindicou o corpo da Assa então é possível que a Ioro realmente pense que o corpo da Assa é dela por sua vez a Assa falou que não vai devolver o corpo e a Ioro percebendo que não vai conseguir nada se continuar discutindo com a Assa mudou a sua estratégia Ioro garantiu que não iria mais atacar o Chainsaw Man e ela se mostrou vulnerável dizendo que o fato da Assa estar com medo dela era algo que lhe machucava e a Assa trouxa do jeito que ela é caiu nesse golpe e deixou a Ioro retomar o controle do seu corpo a Ioro olhou para as mãos como se estivesse conferindo se realmente ela estava de volta e logo em seguida ela apontou o seu dedo na direção do Chainsaw Man dando a entender que iria lançar um novo Bang sendo que ela tinha acabado de prometer a Assa que não iria mais atacá-lo a Assa ficou espantada com a atitude da Ioro mas trouxa foi ela por ter acreditado nas palavras de um demônio mas como eu já comentei com vocês a Assa além de ser ingênua como ela criou um laço com a Ioro já que elas convivem uma com a outra às vezes ela até esquece que a Ioro é um demônio mas galera como a Ioro é um demônio então ela vai fazer o que tiver que fazer para atingir o seu objetivo e para conseguir isso ela já matou milhares de pessoas já destruiu a cidade e não está nem aí pior ainda achou graça disso né só que ela é o demônio da guerra e não uma amiguinha da escola né e a Assa por ter criado um vínculo com a Ioro ela esquece disso e paga o preço por ser trouxa antes que a Assa tivesse a chance de retomar o controle do seu corpo mais uma vez a Ioro já meteu um novo bang na direção do Potita e galera deu para sentir a intensidade do tiro que saiu eu fiquei com a impressão de que foi um novo tiro daquele demônio da estátua da liberdade que eu por ser carioca carinhosamente apelidei de demônio do fuzil galera eu não vou passar vergonha de novo cantando a música da Jojo Todinho mas diante da potência desse novo tiro da Ioro eu sou obrigada a repetir que tiro foi esse apesar do disparo ter sido um troço absurdo teve o pequeno detalhe que a sem noção da Ioro não atirou apenas na direção do Chainsaw Man já que o demônio da velhice também está na trajetória da bala na verdade ela não está nem aí ela saiu atacando os dois e dane-se só que ela está esquecendo que o demônio que ela atacou não é um demônio qualquer que ela poderia derrotar com facilidade sabe se ela realmente acreditou nisso nossa coitada ela está muito enganada o demônio da velhice nem tinha percebido que o demônio da guerra estava ali porque para ele a Ioro deve ser um demônio muito insignificante ele só percebeu isso quando a Ioro lançou um tiro na sua direção sendo que ele ficou confuso por um instante porque não era possível que o demônio da guerra estava realmente ousando atacá-lo e o velhice até falou ela acha mesmo que vai conseguir me matar com isso nesse momento a Ioro pareceu aqueles cachorrinhos pequenininhos que gostam de arrumar briga com os cachorros grandes sendo que eles não estão nem aí sabe até porque os doguinhos grandões normalmente não se intimidam com um projeto de cachorro né e é exatamente esse o caso do velhice que é um demônio primordial muito antigo então ele se sentiu zero intimidado pela Ioro e um ponto interessante é que a bala da Ioro provavelmente tem formato de dedo porque deve ter relação com os membros da associação de pistolas que perderam os dedos indicadores possivelmente eles tinham um contrato com o demônio das armas de fogo mas a Ioro pode se valer disso já que usou seu filho como manopla bom com o ataque da Ioro a gente teve uma nova demonstração de poder de um demônio primordial né e mano o poder de um primordial realmente está num outro nível o demônio da velhice tranquilamente conseguiu parar a bala na direção dele com apenas uma mão tipo ele não teve a menor dificuldade para fazer isso aí a bala começou a rachar e virou cinzas e com toda a tranquilidade do mundo o velhice comentou que esperava que um dia o Chainsaw Man e o demônio da guerra cresçam o suficiente para serem capazes de conversar com ele galera não tem jeito os primordiais realmente estão em um outro patamar e olha a humilhação da Ioro está vindo forte e basicamente ela assinou a sua sentença de morte né eu acho que ela está ansiosa para reforçar o meu vascão o velhice consegue subjugá-la com muita facilidade porque deu para perceber que um tiro poderoso como aquele não foi nada para ele se ele quiser transformá-la em pó ele consegue fazer isso e já pensou se além de forte o bicho é rápido também talvez a Ioro nem consiga se esquivar de um ataque do demônio da velhice eu acho que ele consegue transformar em cinzas assim ó muito rápido mas tem um detalhe que quando o demônio da velhice falou eu espero que o chan song man e o demônio da guerra cresçam o suficiente para ao menos serem capazes de conversar comigo ele usa a palavra crescer que tem total relação com ele porque ele é o demônio da velhice né então ele considera os dois muito imaturos muito novos para serem capazes de chegar ao nível dele eles devem ter milhares de anos de diferença e os conceitos de guerra e de motosserra são muito mais novos do que o medo do envelhecimento a não ser que o potita seja o demônio da vida do esquecimento ou o que for eu já comentei sobre essa teoria várias vezes mas trabalhando com a ideia de que ele é apenas o demônio da motosserra as motosserras são uma invenção relativamente recente e ainda que a guerra seja muito velha a morte a fome e o velhice devem ser muito mais velhos do que ela agora com relação ao poder do velhice quando ele segurou a bala com uma mão só ela se desfez e virou cinzas e isso nos leva à conclusão de que ele tem o poder de gerar o deterioramento ou a decomposição das coisas que ele toca isso porque o ponto final inevitável do envelhecimento é a decadência e a desintegração só que me parece que isso vai além eu estou suspeitando que o poder do demônio da velhice é muito parecido com o poder do barragã de Bleach que era a segunda espada do Aizen sendo que o barragã tinha o poder do envelhecimento através do controle do tempo e galera tempo e envelhecimento são conceitos que estão diretamente ligados porque conforme o tempo passa as coisas as pessoas os animais tudo envelhece com o passar do tempo e de forma semelhante ao barragã me parece que o demônio da velhice também tem o poder de acelerar o envelhecimento das coisas que ele toca que se transformam em cinzas então talvez o poder do velhice seja mais complexo do que simplesmente tocar e causar a desintegração porque pode ser um poder de controlar o tempo para acelerar o processo de envelhecimento das coisas e o poder do velhice parece também seguir a ideia da bíblia no sentido de que do pó viemos ao pó voltaremos e com a ação do tempo que é algo que está ligado diretamente ao envelhecimento todos nós depois que morrermos literalmente viraremos pó daqui a alguns anos a diferença é que com a sua habilidade o demônio da velhice consegue acelerar esse processo pelo menos essa é a percepção que eu tive enfim eu não me surpreenderia se a Ioro tentara atacar o demônio da velhice novamente mas dessa vez usando a manopla de tanque de guerra porque até agora ela só usou a manopla das armas de fogo e a Ioro é um pincher sem noção querendo brigar com o Doberman mal comparando é isso mas eu acho que dessa vez ela foi longe demais cara ela foi muito sem noção por declarar guerra justamente a um demônio primordial e isso pode lhe custar muito caro ainda que ele não mate a Ioro já pensou se ele toca em um dos braços dela causando o seu envelhecimento precoce que nem aconteceu com a Soifon em Bleach e aí a Ioro acaba perdendo um dos seus filhos por causa de uma idiotice que ela fez eu não duvido nada que algo do tipo aconteça no próximo capítulo porque eu acho que o velhice vai querer colocar a Ioro no seu devido lugar semana que vem semana que vem não essa semana teremos uma pausa e se você curtiu o vídeo eu te peço para clicar no like e se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e também considere se tornar um membro do canal e vale a pena ativar as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review bom esse foi o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui até breve